Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sigam comigo, está tudo bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui com vocês, com essa bonita. Quero desejar um bom dia a todos, com muita paz, muita amor, muita prosperidade, muitas flores na vida de cada um. Deixar também um convite para quem quiser participar de uma rifa que eu estou fazendo, na descrição desse vídeo está o link da rifa. Maria, eu não consigo entrar na descrição, pode falar que eu deixo no comentário. Lembrando que o grupo é só para participantes de rifa, tá pessoal? E também está na descrição desse vídeo o link da lojinha, tá pessoal? Lembrando pessoal, quem participar da rifa e ganhar as plantas, não paga para levar a plantinha para casa, o frete por minha conta. Pessoal, hoje eu vim replantar essa bonita aqui, que isso é na areia, há mais de ano. Gente do céu, eu coloquei essa planta na areia e esqueci. Larguei a bichinha lá. É uma EVM 341, de flor singela. Pessoal, quando eu comprei essa planta, eu comprei ela aqui mesmo em Uberlândia, não vou estar falando com quem foi, né? Que eu cheguei aqui em casa, eu fui desplantar ela para replantar, ela estava com apodrecimento de raízes. Era uma planta com material maior, só que aí, quando eu coloquei ela para enraizar nessa areia, eu fiquei com muito medo de eu perder e acabei que eu fiz uma outra matriz para mim e fiz vários encheres, vendi, coloquei em rifa, dei de brinde, né? Aí, pessoal, sobrou esta e a outra matriz. Gente, eu coloquei ela aqui, eu nem lembro quando, só sei que tem mais de um ano. Tem muito tempo. Coloquei num pote de sorvete, pessoal. Ó, transparente. Porque a intenção aqui era eu ver as raízes desenvolvendo. Só que não desenvolveu raiz para mim chegar a ver. Aqui que parece que está sendo uma raizinha ali agora, ó. Bem pouquinho. Mas, gente, ela hidratou bem rápido, né? Não sei como é que está aqui dentro, porque tem muito tempo que eu não me... Na época, isso aqui, pessoal, eu pus para segurar ela. Tinha até uma fita aqui, aí eu tirei. Só que aí ela engrossou o caldex, que o caldex era bem menor, e afastou eles. E aí, gente, eu vou tentar tirar aqui, não sei como que está. O vídeo pode ser que não fique tão bom, pessoal, porque eu estou filmando e vou replantar ela. Eu vou ver se eu corto isso aqui, ó. Eu vou pausar e vou cortar isso daqui. Um momentinho, por favor. Que eu estou sozinha, né? Cortei, pessoal. Aqui, como é um pote descartável, bem fácil de cortar. Só partir aqui, ele já abriu, né? Ó, pessoal, vamos tirar. Para a gente ver como é que está essa bonita, né? Gente, aquela coisa que o povo fala assim, Ah, eu coloco as minhas plantas na areia grossa, que não dá colchonilha. Aqui não dá nada. Olha aqui. Na pura areia, aí tem colchonilha, tá vendo? Então, se a areia evitasse que desse colchonilha, aqui não era para ter nada de colchonilha. Não é, pessoal? Então, gente, isso é conversa para a boi dormir. Gente, ó, vamos ver? Ô, mamãe... Gente, bem enraizadinha. Era para ter mais raiz, né, pessoal? É... Com esse tempo todo que ela ficou, né? Mas está super bem. Ela estava começando a dar colchonilha. Ó, ali, ó, para vocês verem. Pontinho branco e colchonilha de raiz, tá, meus amores? A raiz já estava no fundo, só que eu não conseguia ver, pessoal. Acho que um pouco era por conta do lodo que deu no pote, né? Que está verde, ó. Né? É... Então, super funciona, gente. Eu já tinha feito esse teste com umas quatro plantas. Quando a planta de vocês estiver com apodrecimento, sem raiz capilares, e vocês quiserem recuperar, coloca na areia grossa, gente. Mas faz igual eu, coloca e esquece, viu? Gente, porém, o que acontece? Areia grossa não tem nutriente nenhum. Areia grossa é como se fosse vidro, né, pessoal? Então, gente, toda vez que a gente adubava as outras plantas, a gente vinha e adubava ela também. Vamos lavar essa bonita aqui para a gente ver como é que está aqui? Vou pôr ela para cá. Gente, não repara aqui não, porque aqui é muita bagunça. Ainda mais que aqui é apertadinho. Então, é tudo muito amontoado, né? Então, espaço pequeno, sempre as coisas ficam amontoadas. Ai, pessoal, ela está linda, está maravilhosa. Gente, eu vou... É ruim, né, pessoal? A gente mexer com as coisas assim, sozinha. Mas minha esposa não está podendo filmar, minhas meninas, está tudo... Uma está para o trabalho, outra está para a faculdade, e é assim. Então, a gente se vira sozinha. Ó, já está lavadinho. Né? Eu vou mostrar para vocês o ponto. Vou ver se ainda tem o ponto que ela estava estragada. Eita, fica quieta aí, mangueira. Vem aí, vai manhar meus pés. Nem quero manhar os pés agora, não, pessoal. Aqui está... Hoje mais um friozinho aqui. Onde é que eu vou pôr ela agora? Vou pôr para cá, pessoal. Pessoal, isso aqui, ó, é cola que eu selei alguma coisa, está vendo? Ó, isso aqui é cola super bonda. Ó, aqui foi onde eu fiz a selagem. Né? Ela estava podre, essa raiz. Interessante, pessoal, que a raiz, ela cresceu na própria... Onde eu fiz o corte, que eu tinha feito um corte assim, ó, reto. Né? É... Muito legal. Essa aqui também, eu fui onde eu fiz outro corte, aqui também foi onde eu fiz um corte. Selei com cola, né? Na época... Gente, ela não tinha estando de raiz. Então, se vocês querem, que seja bonita, da raiz capilares, coloca na areia. Aqui, gente, não acho uma areia boa. Vocês viram que a areia aqui é fininha, ó. Por isso que eu não gosto de pôr as areias aqui nas minhas plantas. Tem gente que fica... Viva o meu andando, eu pôr areia nas plantas, e o motivo, gente, de eu não colocar... Olha, gente, o tempo que ela cresceu, ela cresceu do tamanho que era o pote, ó. As raízes. O motivo de eu não colocar, pessoal, é isso daqui. É muito difícil eu achar uma areia aqui que preste. Essa areia aqui é muito ruim. Ó, cola até hoje, tá vendo, ó? Então, gente, eu vou bater aqui um pouquinho de diásitope. Eu nem vou pôr na água, não. É... Só pra não correr o risco daquela conchonilha vir novamente. Mas eu tava só iniciando a conchonilha. Gente, eu não vou pôr na água, não, viu? É... Vou pôr assim mesmo um pouquinho de pozinho aqui, ó. Aqui, ó, gente, que eu uso aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês, viu? Isso aqui, ó, diásitope. Vocês encontram em casa de agropecuária. Tá ruim aqui pra focar, porque o... Tá cortado, né? Bem em cima da letra. Ele é inseticida, ó, organofosforado para uso rural. É... Aqui dentro, gente, até pus um pouquinho, ó, porque quando eu tirei a planta daqui, tinha umas conchonilhas, aí era uma outra planta que tinha nesse vaso. Eu vou aproveitar esse vaso da embalagem, né? Aí quando eu removi, vai despedir um pouco aqui. Mas fazer o quê, né, gente? Ainda mais que eu tô usando uma mão só. É... Tá bom, né, pessoal? A pessoa não vai acabar fazendo, mas já é mal. Aí, pessoal, vou pôr mais um pouquinho ali no fundo, ó, porque... Pra não correr o risco, porque geralmente, gente, a maioria das conchonilhas, ela vem pelo fundo do vaso. Aqui, pessoal, eu vou usar de drenagem um pouco de isopor. Mas isso é opcional, tá, pessoal? Se a pessoa não quiser usar, não precisa, não. Acho que pôr demais, gente. Misericórdia. Aí, pessoal, tem gente que usa brita, né? Tem gente que... Eu gosto de usar muita gila expandida, só que hoje eu estou sem. Tem gente que usa carvão, pedaços de carvão grande, caco de telha, caco de tijolo. Gente, eu não sei como é que vai ser esse negócio aqui. Vou tentar plantar essa bonita. Aqui, gente, o meu substrato já está preparado. Eu tô devendo vocês um... uma preparação de substrato. Só que eu tô esperando umas plantas chegarem pra mim de fora, né? Aí eu vou estar preparando e eu também preciso comprar mais carvão. Porque o carvão que tem ali não vai dar pra me replantar as bonitas que tá vendo, que elas são muito grandes. Esse aqui já tá preparado. Palha de arroz, alcalina, a soia e carvão. Vamos colocar aqui. Aí, pessoal, a drenagem aqui é opcional, viu? Não precisa a pessoa colocar se ela não quiser, não. Gente, vamos ver como vai ficar isso aqui, porque eu quero enterrar as raízes. Né? Vamos ver a fundura. Ó, pessoal. Fundura ideal. Gente, vocês me desculpam, mas acho que eu vou ter que pausar e completar. Porque eu não tô conseguindo segurar o negócio e usar a outra mão. Vocês esperam só um momentinho. Pessoal, só coloquei mais ou menos ali. Vou terminar aqui com vocês, né? Tô reutilizando os palitos, ó. Porque agora ela vai ficar frouxa novamente por causa do... Que o Carolina só... Só ele é bem fofinho, né, pessoal? Só pus aqui. Um pouco. Tá vendo, pessoal? Ela não tem estabilidade, ó. Meio caquetão de raiz lá pra baixo. É... Depois eu venho aqui com a fita e amarro aqui assim, ó. Vou apertar um pouco, só, gente. Bem pouquinho, pra não correr o risco de quebrar raízes. Né? Porque vocês viram que elas... Não soltou uma raizinha, gente. Olha na areia, ó. Que maravilha. Né? Às vezes, quando tá no... No substrato, a gente vai desplantar e quebra algumas raízes. Né? Vou pôr mais um pouquinho, pessoal, que com as réguas ele vai abaixar. Né? Aí não quero que fique aquele oco aqui no vaso. Depois, com as duas mãos, eu ajeito ela direitinho. Né? E... É isso daí, pessoal. Gente, esse substrato meu que não tem adubo, viu? Eu gosto de colocar o... O superfosfato simples abaixo aqui. Só que tem um tempão que eu não compro ele, gente. Pra me colocar. Eu acho que eu vou comprar essa boca, o Fusel Power. Pra me replantar essas plantas minhas. Porque tem muitas plantas pra replantar. Aí, a minha amiga Iris fala que ela usa o Fusel, que ele é maravilhoso. Né? É... As de venda que eu fazer pra venda, eu vou estar usando o forte mesmo, o rosa do deserto. Porque aqui, gente, por que você vai adaptar o Fusel, pessoal? Porque ele pode ficar até seis meses sem colocar. Colocar nele aqui, ó. Abaixo. Eu não vou comprar mais o superfosfato simples. Mesmo que ele seja baratinho, compensa, já que o Fusel pode, minha amiga falou que ela fica até seis meses sem pôr. Gente, ela... Como ela tava na areia, ela botou várias vezes. Ela salvou duas florzinhas. E os outros pontos de floração não salvou. Abortou tudo. Agora, parece que... Ia flore de novo, mas agora pode ser que não salve, porque eu mexi, né? Deixa ela quietinha aqui. Depois eu arrumo a baguncinha e ajeito ela direitinho. Olha ali, gente. Quem que ainda tá aqui um arraso de bonita. E abrindo, olha. Olha. Vamos abrir junto, pessoal. Ai, que gostosura, mamãe. Pensa numa flor linda, belíssima, black belly. Coloquei ela aqui, pessoal, de Bartson Bridge, pra mim poder curtir a floração dela. Ah, gente, essa que eu replantei aqui agora, eu não gosto de pôr diretamente no sol pleno, porque corre risco de o substrato aquecer demais e cozinhar as raízes. Ai, gente, eu gosto de deixar assim, essas aqui, tirando essa e essa, foram tudo que eu replantei recentemente, viu? Agora eu vou tirar essa daqui, essa daqui, essa aqui é a Black Shandu, que vem da minha amiga Iris. Minha amiga, um beijo pra você. Ó. É uma flor belíssima. E essa aqui, eu acho que é a Iris. É, aqui, ó. Que ela deu o nome dela mesma. Ai, eu vou retirar esses dois vasos, que elas já estão pegas, lindas, maravilhosas. E vou estar colocando aquele aqui no lugar. Ai, quando, gente, deixa eu ver que já enraizou perfeitamente no substrato novo. Eu já pego e coloco pra pegar o sol pleno igual tá aqui, ó. Né? Olha essa bonita aqui abrindo. Ô, mamãe. Ela não quer abrir, eu não sei porquê, gente. Ela tem um tonto de dia que ela tá pelejando. Ó, gente, é, caiu as folhas velhas. Tem só uma, duas, que garrada, outra daqui. Olha o tamanho que era essa folha. E agora tá vindo folha nova, gente, só tem pessoas que cultivam a rosa do deserto, mas eles querem que a rosa do deserto fica a vida inteira só com aquela folha linda lá, maravilhosa. Gente, não é assim, não. As bichinhas também descartam folha. Essa não hidrata, gente, ó. É a minha babalu. Mas ela caiu aflorada, descartou as folhas velhas quase tudo, ó. Como vocês podem observar. E já tá vindo flor novamente. Só que ela não hidrata, pessoal. Gente, essa lindeza aqui é adorada, ó. Eu acredito que tem dela na loja. Um amarelo, pra quem ainda não tem um amarelo na coleção. Ó. É uma flor de porte médio. O amarelo dela é engraçado, gente, porque o amarelo dela parece que é meio verde. Né? Tem dela na loja, quem tiver interesse. Meu Deus do céu, olha quem que abriu aqui, pessoal. Não, eu tenho que mostrar pra vocês. Tá abrindo ainda. Olha a cor dessa flor. Essa aqui é a minha dama da noite, pessoal. E eu ia tirar ela daqui pra me pôr ela de bato de sombrete pra ela vir mais escura, porque ela desbota muito rápido com o sol quente. Mas olha a tonalidade. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha isso, gente. Abrindo agora a minha dama da noite. Ô, meu Deus, que espetáculo. também vai ganhar vaso novo porque as raízes já amadureceram com a com a sugestão da amiga. Amiga, um beijo pra você que eu não lembro o nome mais. Gente, são muitas pessoas, né? Então eu não guardo muito o nome. Vai ganhar um novo vaso, mas eu quero ver se eu compro um vaso, pessoal, de cerâmica que eu quero pôr essa planta lá no meu corredor. Eu preciso comprar um vaso de cerâmica pra essa. Não sei se eu vou dar conta, gente. Pra essas quatro, ó, uma, duas, três, quatro que essas são as minhas somalência e black. Não é somalência anaconda, não, tá, pessoal? Observa, pessoal, que em uma planta em uma varje vem vários formatos. Olha aqui. Essa vem reta com um único galho. E aqui só nós é um brotinho agora. E olha essa daqui já. Olha isso, gente. Gente, e essas quatro plantas aqui pra quem me segue há mais tempo aí, se vocês lembrarem, deixem no comentário assim, Maria, eu lembro. Vocês lembram que essas plantas foi pra uma cliente e a cliente tinha posto o CEP errado. E foi assim que eu comecei a vender rosas do deserto pra fora, pessoal. E as plantas voltou pra mim, aí eu replantei elas. Eu tenho um vídeo aqui, gente. Se vocês não viram esse vídeo, elas ficam 24 dias desplantadas e voltou pra mim porque a moça tinha posto um dígito errado, né? E eu replantei elas, pegou as quatro. Ficou mais linda. Tinha uma outra que era um brinde que eu mandei pra ela e uma outra. Essa que eu mandei de brinde pra ela, eu recuperei e mandei de brinde pra outra pessoa. E olha aqui, gente, a minha buquê pink. Que espetáculo, que arraso. Ô, mamãe. Essa aqui é a Thaís. Né? E é isso, pessoal. A Maria, em vez de finalizar o vídeo, fica rodando aqui que nem doida, né? Olha. Sansão. A minha... Alps perfumada. Tentou sair uma florzinha aqui, gente, mas não deu certo. Não, queimou. Né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui a minha presente. Que espetáculo. Gente, essa flor é linda demais. Tira essa florinha amarela aqui. Gente, olha. Tira a print aí, as meninas. Só não vale usar minha foto nem coisas de venda. Ainda mais que eu tô com a minha mão aqui, né, pessoal? Ó, gente, ela descartou alguns botões super natural. Ainda mais que esse enxerto é novo. Esse enxerto é até uns 90 dias que eu fizendo, gente. Ó, essa aqui veio mais clarinha. Olha essa aqui, pessoal. Meu Jesus Cristinho. Olha isso. Essa aqui veio mais escura, tá vendo, meus amores, o que eu falei no último vídeo que eu mostrei ela? Infelizmente, não tenho dessa venda, pessoal. Essa planta foi um mistério. Olha aqui. Que espetáculo. Essa aqui não tem ideia. Ah, gente, a minha violete perfumada veio toda feinha aqui dessa vez, ó. Então, pessoal, tem gente que acha, vou até remover essa flor, que essa flor que não vai prestar, que por eu vendo planta, gente, que eu não tenho problema com planta, que eu não tenho apodrecimento nas plantas, que uma planta não nasce com tortura, gente, eu não sou experiente, não. Eu só coleciono e vendo, mas eu não estudei para poder cultivar rosa deserto, não, porque tem gente que estuda mesmo, né, pessoal? Faz curso e tudo mais. Eu não, eu não entendo nenhum texto de rosa deserto. Então, as pessoas acham assim, ah, mas a Maria Vendedora ela tinha que saber de tudo, não é assim também, né, pessoal? Essa aqui é a minha creme, pessoal, que eu ganhei da amiga Josefina, amiga linda. Beijo. Linda, 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 viúva negra, ô, mamãe. Que espetáculo. Frutiflu. Gente, amanhã não tem nada. Vou mostrar a vocês, porque eu estou filmando tudo aqui agora, né? Maria é doida. Olha, a marsala. Meu Deus, eu sou encantada com essa flor. Agora ela já mudou a coloração. Vocês lembram, pessoal, que ela, eu mostrei ela para vocês, ela estava toda amarelona, agora já mudou, porque está mais de quatro dias abertas que a outra vinda. E é isso, meus amores. Vamos finalizar, finalizar por ali. Pessoal, essa planta que eu comprei de uma cliente, de uma vendedora, e ela veio rufada de vírus moisaico. Eu não tenho preconceito com vírus, pessoal, só que eu tenho que deixar essa planta afastada das outras, porque, para não contaminar as outras, né? Porque tem gente que fala que passa até pelo ácaro, né? Eu não sei se isso é verdade, mas tem outras pessoas que não, que fala que não, que é só mesmo pelo corte. E o que eu achei interessante, pessoal, que eu comprei da mesma pessoa, duas, e a outra está lisinha. Eu vou até mostrar aqui para vocês verem. Olha, lisinha, o mesmo ID. Lisinha, ó, que brilho. Ó, nenhuma característica de vírus, tá vendo? E essa já veio assim. Vai entender, né, pessoal? Ó, essa aqui está feia, gente. Desculpa aí, eu não sou de falar que as plantas estão feias, não, mas essa aqui, o vírus está terrível. Eu vou até tirar ela daqui, porque, assim, eu não quero que passe para as outras, né, pessoal? Não que eu vou matar a planta e jogar fora, né? Mas essa aqui está terrível, gente. E o caldex dela é um caldex estranho, feio, assim, parecendo que ele foi... Não consigo explicar. Ele não é bonito, né? Mas tá bom. Vamos finalizar por ali, mas antes, dá uma olhadinha em mim, mamãe. Dá uma olhadinha para o pessoal se apaixonar na minha pop cor. E é isso, pessoal. Eu vou arrumar a bagunça aqui agora. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Gente, eu não coloquei nafitalina ali porque eu não tenho, viu? mas se eu tivesse, eu tinha posto nafitalina lá no fundo. Apesar que é nafitalina, gente, ela tem durabilidade que acaba rapidamente. Muito que ela... Ela não chega a durar, pessoal, nem quatro meses no vaso, né? Para evitar a coxonilha de raiz. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!